Passamos por tantas coisas neste Brasil de meu Deus Nosso time é cearense, aguerrido é um leão Não precisei vestir luva pro time ser campeão Raça tínhamos de sobra, o campo era um caldeirão Fortaleza é a capital e o clube do meu coração O Ceará manda o leão, leão, o leão, o leão, o leão, o leão No Ceará manda o leão, leão, o leão, o leão, leão, o leão No Ceará manda o leão, 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 o leão É campeão, tem que respeitar, Rogério Senna É fortaleza Há campeão